A nossa viagem começa aqui, João Pessoa, ponta dos Seixas, ponto mais extremo oriental das Américas. Aqui o sol nasce primeiro. Nós estamos indo agora em direção a Ushuaia, na Patagônia, Argentina. Amém. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. 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 está Tierra del Fuego e finaliza precisamente aqui. Um saludo para Marco Extremo.